...do serviço, você falou que tinha dicas, ia falar muita coisa em relação aos nossos idosos, Michel. É isso aí, meu amigão. Muita gente pedindo conselho, dicas. Michel, ouça mais os especialistas pra gente trazer dicas sobre os idosos, como cuidar dos idosos, levar orientações, né? Então a gente ouviu dois especialistas feras no assunto, entendem tudo aí de pulmão de idosos e preparou uma reportagem pra vocês todos. Vamos ver? Põe no Cidade. Benedito Júnior tem 29 anos e mora com os pais idosos. Mesmo com todo o cuidado da família, os dois pegaram Covid-19, ficaram internados e agora se recuperam em casa. O jovem deixa um recado pra galera que tá indo pra balada, saindo sem proteção. Usê-lo, cuidado e cuidado com a fake news e ter atenção redobrada ao sair dessa casa pra se deslocar em algum local de trabalho ou qualquer outro a fazer. E aguardar a sua vez e ser vacinado que vai chegar a hora. Os idosos têm prioridade na vacinação. Aqui no estado, a turma com mais de 60 anos ainda está sendo vacinada contra a Covid-19. Seu Benedito já tomou a primeira dose. A primeira dose do vacino eu tomei. O que o senhor diz pras pessoas que ainda, um ano depois dessa pandemia, ainda duvidam? Fala que é mentira. O que o senhor tem a dizer? O tal como diz isso, meu filho. E só quem, igual minha mulher falou, só quem passou por isso que sabe explicar como é que esse bicho é. A pneumologista reforça. A vacina já mostra bons resultados na faixa etária com mais de 60 anos. A vacinação tem se mostrado eficaz, principalmente nesse grupo etário, que são os idosos, e sim, grandes efeitos colaterais. Então, já está disponível, tem que pegar pela faixa etária, agendar, porque, sem dúvida, é a melhor prevenção. Outro alerta importante vem da geriatra. Mesmo depois da vacina, os cuidados com os idosos têm que continuar. Mesmo assim, continuar com a prevenção, porque nós, idosos, estamos tomando a vacina, mas os jovens não estão sendo vacinados. E a gente está vendo um número muito aumentado de contaminação nos pacientes jovens, naqueles que estão indo para a rua, que estão indo trabalhar, que estão pegando ônibus, que, infelizmente, não podem ficar em isolamento em casa. Sabe o que eu estava pensando aqui agora, gente? Vocês imaginem o remorso que deve dar numa pessoa, num filho, num neto, né? Que leva o vírus para dentro de casa. Aí o avô pega, a avó pega, o pai, a mãe. Imagina que situação, né? Pelo amor de Deus, né? E lógico, né? A gente sabe que o jovem, a maior parte deles, tem que sair para trabalhar, aí não tem jeito. É lógico, mantendo sempre a máscara no rosto, o distanciamento necessário e álcool em gel na mão. A gente tem que se cuidar para preservar os nossos tesouros que estão em casa. Pais, avós... Gente, olha só. E até o final da tarde de hoje, foram registrados 65.794 casos de contaminação de idosos. E 7.161 morreram por causa da Covid-19 no Espírito Santo. Daí a importância da gente cuidar muito dessa turma aí que passou dos 60, tá bom? Fernando Fuli, agora com você.